O Levi Fidelis, por exemplo, desde janeiro tem pedido ao judiciário o tempo todo preciso e quero e necessito que conste o meu nome nessa pesquisa só vai constar o meu nome, sabe quando? Em 5 de julho pra frente evidentemente os candidatos, Dilma, Serra e Marinho, já tinham dado 6 meses na minha frente 6 meses na frente, mesma coisa que você partir, todos os carros do zero vamos supor que vocês estejam na Fórmula 1, e o cara já anda 5 voltas na frente quem vai ganhar? Quem já andou 5 voltas, meu amigo então não pode, não podemos deixar que as pesquisas induzam o povo além de serem pesquisas realmente com a metodologia mal feita por exemplo, as pesquisas não pesquisam quem não vai votar as abstenções isto aí, como é que eles têm coragem e depois vem dizer ah, é 2 mais, 2 menos pra A ou pra B se 18% das pesquisas, vocês viram aí, de pessoas não pesquisadas nem vão votar então nós temos que mexer nessa questão também da lei eleitoral não permitir que essas pesquisas induzam as pessoas e façam do eleitor joguete então eu quero agradecer Obrigada.